E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um mini vlog aqui do Rafaelzinho E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um pouco do que vai ser a rotina do dia de hoje, tá? Que vai ser muito puxada, muito fora do padrão normal, pra mim também, tá? Eu ainda tô aqui no hotel, eu quero só mostrar pra vocês como tá nesse momento aqui Tudo que aconteceu aqui no hotel e também a rotina puxada que vai ser o dia de hoje Então aqui ó pessoal, tem umas sacolas, uns pratos em cima da cama, tá tudo limpinho, tá? Eu só coloquei eles em cima da cama, dessa cama, porque eles estavam antes aqui, em cima dessa mesa E quando eu tava fazendo a gravação do dia de hoje, tá? Observem que o meu computador, ele fica num ângulo que a câmera pega essa mesinha Daí ficava aqueles sacos ali e tal, depois eu falei, vou tirar pra deixar mais bonito o cenário, né? Então tirei, coloquei ali, já estão ali, eu já fiz as gravações, tá? Inclusive já terminou de renderizar o vídeo, tava renderizando um vídeo, editei, renderizei Agora eu vou subir ele pra internet, tá? E por que que eu tava dizendo que a rotina tá muito puxada hoje? Porque hoje vai acontecer mais um evento que eu vou ter que fazer Hoje de noite, tarefas do dia, só pra vocês entenderem tudo que vai acontecer Eu editei aquele vídeo, renderizei aquele vídeo, vai sair hoje, às 18 horas no canal Eu tenho que editar, hoje nós estamos no sábado, tá? Eu tenho que editar mais dois vídeos que vão sair no domingo, amanhã, no canal E inclusive, o Cricor pediu uma ajuda pra fazer uma live sobre a presidência da Confederação Brasileira de Xadrez Então qual que é a rotina? Subir esses vídeos, editar mais dois vídeos, subir pro YouTube No final da noite eu tenho que desmontar esse computador, levar lá pra casa, montar ele lá Fazer um teste de live, conectar com o Zoom, com o Cricor Acertar tudo, criar os layouts da live de amanhã E no meio desse caminho eu vou ter que pegar a Jennifer, que tá lá na cunhada dela Na minha cunhada, tá lá na minha cunhada, tá lá na irmã dela E ela vai me ajudar a fazer todo esse processo, como a minha cunhada também vai me ajudar, tá? Então basicamente é isso que vai acontecer hoje, é esse correrio todo E a ideia é que eu encerre o hotel aqui hoje, tá? Porque eu não tenho mais como pagar aqui o hotel Eu já tô há alguns dias aqui Então a ideia é que eu consiga fazer tudo isso Encerrar a estadia no hotel hoje E nesses próximos três dias eu tô de folga na empresa, tá? Então eu fico um pouco mais light, pra mim um pouco mais fácil E é isso, pessoal De momento, e vocês vão junto comigo Eu vou mostrar pra vocês a rotina desse dia de hoje Maluco! Dois mil anos depois Prontinho, pessoal, vocês podem observar Eu tô com a cara de cansado já O que que aconteceu? Já desmontei totalmente o setup, tá? Então o computador já não tá mais aqui na mesa Vaziazinha Tá tudo aqui em cima da cama, tá? Os dois monitores O meu computador O computador que eu uso pra renderizar os vídeos Que é o computador da Jenny Todos os periféricos Microfone, lâmpada de fundo, teclado Tudo ali, celular tá aqui também E o resto que eu consegui colocar dentro da bolsa Eu vou lá pegar a Jenny Que ela tá lá na minha cunhada, né? Que nem eu falei, já tá anoitecendo Eu vou pegar ela Ela me ajuda a descer tudo isso aqui Eu tenho que pagar o hotel Que é a pior parte de todas Pago o hotel E daí a gente vai imediatamente lá pra casa Vamos ver como é que tá aquilo lá Aquele piso de cimento Vamos tentar montar esse setup Pra preparar tudo pra live de amanhã Domingo, duas e meia E estaremos ao vivo Que loucura, é o xadrez? Ah, tá bem limpo teu micro Quebra Ele tava todo podre com os pelos da Jenny Capaz 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 Ai, 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 ai Como é que vamos fazer essa live sem rodapé? Tá tudo uma bagunça Tudo socado aqui, empilhado Então, pessoal, como vocês estão vendo Tá tudo no cimento Tudo por fazer Uma verdadeira bagunça Vamos ver como é que vamos fazer essa live aqui Vamos ligando aqui pra ver Nossa, a cadeira tá que é só sujeira Olha o estado da cadeira A cadeira tá que é só sujeira Olha isso aqui Nossa Mas tá bom, né? Vai ter que ser assim Então eu vou preparar agora tudo aqui Vou ter que trazer as mesas Porque aqui que é o escritório Tá com eco aqui Cabo da internet tá ali Espero que não tenha dado nenhum problema Porque eu dependo dela agora pra fazer a live de amanhã Vamos ter que pintar essas paredes tudo depois E o piso tá aqui, ó Cimentão Aqui vai virar a mesa Onde eu fico, né? E fica num ângulo parecido assim, ó Quando eu faço as gravações Aqui tem uma outra mesa, né? Que cobre tudo isso E, claro, tá tudo sujo as paredes, né? Porque nós vamos ter que fazer uma pintura Vamos ver se isso não vai aparecer na live Olha como é que tá ficando aqui Nossa, eu chocando Caramba Os tênis velhos aqui Os tênis velhos agora Os fios As luzes estão ligadas Agora vamos fazer a conexão com o Cricor E vamos ver como é que vai ficar isso daí Como é que é? Tá tudo... Agora tem que conectar com o Cricor E fazer o teste Eu não sei Vamos lá ver O que que foi? Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Ah tá Eu consigo te ver Tu não consegue me ver, né? Porque eu tô com a câmera no OBS, né? Tá Aí Então, pessoal Olha aí Tá tudo montado Já fiz a reunião com o Cricor, tá? Acertamos aqui Olha só Estamos fazendo aqui no cimento Pra que vocês vejam a importância Dessa live de hoje Nós vamos entrar então Às 14h30 ao vivo Aqui no YouTube Tem vários convidados, tá? Que vão trazer relatos Experiências E também Soluções, né? Pro futuro do xadrez no Brasil Que é a proposta dessa live Espero que vocês acompanhem Tá 14h30 Horário de Brasília E vamos lá então, pessoal Rumo Ao Céus É o Limite Com o xadrez nacional Tá bom, pessoal? Conto com a presença de todos vocês na live E Até os próximos vídeos